Olá meninas, aqui trago-vos uma maquilhagem escolhida por vocês. É uma maquilhagem com os tons de verde e dourado. Uma maquilhagem ótima agora para o carnaval. Vamos começar com um primer. Estou a colocar o primer por toda a minha pálpebra, para assim conseguir mesmo o pigmento da cor. De seguida vou buscar na minha paleta Sephora um verde cheio de brilho e todas as cores que eu vou usar da minha paleta da Sephora. Vou colocar por toda a pálpebra o tom de verde. De seguida vou colocar um castanho médio, castanho mais quente, e vou colocar no côncavo com o meu pincel lápis. Vou traçar mesmo uma linha no côncavo e vou começar a esfumar tudo para cima, até um bocadinho acima do côncavo. De seguida vou colocar um preto opaco por cima também do côncavo e também vou esfumar para assim fazer-se a junção das duas cores. De seguida vou colocar por baixo da minha sobrancelha para iluminá-la uma cor do tipo pele, mas opaca. E vou buscar o meu pincel mais preciso da eyeliner para fazer um eyeliner mais rasgado. O eyeliner que eu estou a utilizar é em gel e é da marca Inglot. De seguida façam o duplo eyeliner com um dourado, este dourado que eu estou a utilizar até da Klairs, e com o mesmo preto opaco traçam uma linha por baixo da linha d'água. Coloquem também máscara de pestanas, a que eu estou a utilizar é o Voluminous da L'Oreal. E para finalizar a maquilhagem, claro, não poderia deixar de colocar as pestanas postiças. As pestanas postiças que eu estou a utilizar têm mais volume e é o número 100 da Arlou. A base que eu utilizei foi a 210 da Maybelline. Para contorno utilizei o meu Naked Flushed, com blush o Dusty Rose da NYX e um gloss da H&M. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e subscrevam o meu canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.